Olá, boa tarde. Você acompanha no Informa Alfenas, segunda edição de hoje. Campanha Nacional do Trânsito está sendo realizada nesta semana em Alfenas e busca conscientizar a população. As vagas do Balcão de Empregos da Associação Comercial e Industrial de Alfenas. Estudo realizado por cursos da Unifenas mostra as consequências da Covid-19 na capacidade cognitiva. No dia do contador, alunos contam porque escolheram o curso de Ciências Contábeis da Unifenas. Lembrando que você acompanha o Informa Alfenas, segunda edição, às 18h30, pela TV Alfenas no canal 33HD e também pelas transmissões ao vivo em nossa página oficial do Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Eu aguardo você e até lá!